Avenida Mateo Bei 2240 Cadê a calçada nova, mano? Não tem, mano! Cadê a calçada nova? Aonde você vê essa marca tem problema É só colocar na rede Avenida Mateo Bei 2240 E você vai ver o que está acontecendo Missão Mostrar a realidade E os fatos Pela proteção da fé Pela força da lei Junte-se A nós Cadê a calçada, mano? Cadê a calçada? Cadê a calçada, rapaz?